Olá, o meu nome é Shaquiteiro, sou um Star Shaman e vamos conversar hoje sobre mais um dos segredos da vida. Cada um de nós tem uma experiência de vida que nos dá um determinado entendimento sobre aquilo que é o seu propósito, sobre aquilo que é o seu sentido. Portanto, vamos ponderar um pouco mais além sobre aquilo que poderá ser o sentido do conjunto, o sentido de todos nós, independentemente daquilo que é o nosso sentido pessoal, que é aquilo que nós inferimos que seja o sentido da vida. No entanto, há particularidades que são generalizadas, ou seja, cada um de nós tem, de facto, um sentir sobre esse sentido da vida que pode ser partilhado pela maioria dos seres humanos, pela maioria da civilização humana. Na minha opinião, um desses motivos é, de facto, para além do ser amado, do sentir amor, no fundo todos os seres sensíveis procuram isso, o ser amado, o sentir amor, às vezes procura-se da maneira errada ou transmite-se essa necessidade da forma errada, mas, no fundo, todos os seres que nascem sentem-se afastados da sua origem, afastados da sua fonte e procuram, de facto, uma aproximação a esse sentir estar em casa, a esse sentir não estar sozinho, através do amor, através do sentir-se amado, através do amar. Além desse sentido, que é comum a todos os seres sensíveis, embora se expresse de formas diferentes, há outro sentimento que, na minha opinião, é comum a todos os seres sensíveis, e é o encontrar uma forma da sua vida fazer sentido e esse sentido ser a razão pela qual se é lembrado, ou seja, a necessidade de sermos lembrados depois de partirmos desta dimensão, depois de regressarmos à dimensão de origem. Essa vontade de cada um de nós ser lembrado, de ter marcado a diferença durante o período em que cá esteve, é algo que é comum a todos os seres sensíveis que participam desta vida, desta dimensão. O grande problema, e podemos chamar isso de problema, a grande questão aqui é, de facto, o que é que cada civilização, o que é que cada cultura, mostra ser importante para sermos lembrados. Se pensarmos nos nossos tempos de escola, aqui em Portugal, aqui na civilização ocidental, o que é que nós aprendemos da escola? Aprendemos os nomes dos reis, aprendemos os nomes de imperadores, de grandes lutadores, de grandes conquistadores. Se pensarmos um bocadinho, a nossa escola, aquilo que o ensino oficial nos transmite, é que para sermos famosos temos que ser donos de alguma coisa, temos que ser donos de um país, temos que ser donos de um império, temos que matar milhares de pessoas em guerras, temos que ter um temperamento belicista, temos que ser conquistadores. É isto que nos vendem desde pequeninos nas escolas. Quando às vezes as pessoas queixam, a religião é a origem de todas as guerras no mundo, eu já disse, para mim não é, é para mim, a origem de todas as guerras no mundo, são os seres humanos. A origem de todas as religiões no mundo, são os seres humanos. A origem de tudo no mundo, que diz relativo ao ser humano, e à forma como ele se expressa, é o humano que o constrói. Ou seja, não podemos pôr a culpa à religião, mas sim a quem constrói a religião, que são os seres humanos. Mas agora pensem mais um bocadinho, mais importante do que a religião, é de facto aquilo que nós aprendemos na escola, é a nossa cultura, é aquilo que a nossa civilização valoriza. Eu lembro-me agora de um filme, que é sete anos no Tibete, em que havia duas personagens, uma do Brad Pitt, que era um famoso escalador, e entretanto outro, penso eu que seria austríaco, que não era tão famoso, mas também que era escalador. Entretanto eles conhecem uma rapariga tibetana, e o Brad Pitt, que era o mais famoso, bastante combativo, bastante vencedor, começou a apavonear-se e a mostrar todas essas características que tinham, enquanto o outro era mais calmo, não se vangloriava, não tinha necessidade de mostrar o que tinha, ou o que tinha feito, ou o que era. E depois essa rapariga do Tibete sentiu-se mais atraída, e até casou com ele, com a pessoa que era mais discreta. Isto porquê? Porque no Tibete valorizavam de facto essas características. Uma pessoa, para ser feliz, não precisava de matar, não precisava de conquistar, não precisava de ser o mais rico, não precisava de ser o mais esperto, não precisava de ser o mais nada, nem o mais competitivo, nem o mais corajoso, nem o mais rápido. Então, se nós pensarmos bem, a nossa civilização ocidental, primeiro na escola, vangloria-se, dá-se, glorifica-se, imperadores como Napoleão, como o Gengis Khan, como o César e outros, pessoas que assassinaram milhares de outros seres humanos, maior parte deles inocentes, apenas porque, por exemplo, devia ser donos, na vez de ser de um bocadinho de terra, do máximo de terra possível, do máximo de pessoas. Então, a nossa sociedade, desde de muito pequeno, glorifica pessoas que assassinam, para terem mais poder. Então, nós fazemos uma glorificação do poder, e glorificamos as formas, mesmo aquelas que são as mais desumanas para o conquistar. Depois, o que é que glorificamos? Glorificamos os presidentes da República, os presidentes dos partidos, os primeiros ministros, são pessoas que estão ligadas à política, à política que é a arte da manipulação, a arte de esconder a verdade, a arte de usar as palavras, usar a contra-informação para proteger os interesses das grandes corporações, dos grandes lobbies, daquilo que é o real poder na sociedade atual. Então, desde pequeninos, que somos habituados a glorificar assassinos, conquistadores, e também manipuladores políticos, ou então presidentes de grandes corporações, pessoas que têm impérios financeiros, que depois, se calhar, dão uma coda de pão por misericórdia a uma santa casa qualquer, mas que depois roubam, enganam, exploram os seus funcionários, e é graças a essa exploração, a esse roubo, que obtêm grandes fortunas. Para quê? Para quê haver essa má distribuição de riqueza no mundo? Há pessoas que têm tanto dinheiro que se vivessem 10 vidas com esse dinheiro, não o conseguiriam gastar todo. Porquê a glorificação de pessoas que dão chutes numa bola e que ganham milhares ou milhões sem haver, de facto, necessidade de haver essa glorificação, se de haver esse objetivo que é transmitido a todas as gerações, principalmente às mais novas. Então, vamos começar a pensar, de facto, que a nossa civilização, o que é que ela valoriza? Porquê é que nós somos assim? Porquê é que estamos a chegar a um ponto em que esgotamos todos os recursos naturais da Terra, nos afastamos cada vez mais uns dos outros, gostamos de falar no amor e na espiritualidade e no quanto somos bons uns para os outros, mas na prática somos inconscientemente programados desde que nascemos, a funcionar de uma determinada maneira, a usar roupas bonitas, a usar maquilhagens bonitas, a ter carros cada vez melhores, a ter casas cada vez maiores, a ter o último grito dos telemóveis, sei lá, tudo esta panóplia de vendas, porque, de facto, o ser humano hoje é escravo dos seus desejos, e isso, dos desejos e da necessidade de ser lembrado por aquilo que tem. ninguém quer ser lembrado por aquilo que é. Toda a gente quer ser lembrada por aquilo que tem, ou por aquilo que mostra, ou por aquilo que quer que os outros pensam que se é. Haverá exemplos, sei lá, um Dalai Lama, um Gandhi, um Buda, um Siddhartha Gautama, um Jesus Cristo, há pontualmente exemplos positivos, exemplos de não capitalismo, de não capitalismo, de não idolatria do poder, mas mesmo estes exemplos são adaptados, servem um bocadinho como compensação para, pronto, para, muitas vezes até usar como intimidação, porque quem é submisso tem que ser submisso de determinada forma, tem que contribuir, tem que ter um emprego, tem que ser escravo do seu patrão, porque o seu patrão faz um grande favor em lhe dar emprego. Não há necessidade de morrermos a trabalhar, não há necessidade de nascermos escravos, vivermos escravos e morrermos escravos, não há necessidade de termos um emprego ou um trabalho que serve apenas para pagar os luxos e a ânsia de poder dos patrões, das pessoas que manipulam a economia e a sociedade. Nós nascemos para ser livres, para ser felizes, para crescermos espiritualmente e, na minha opinião, a nossa sociedade, a nossa civilização deveria ser encaminhada para, de facto, valorizar esses valores, o valor da humanidade, do amor, da compaixão, do crescimento espiritual, da autoconsciência, da partilha, da família, da amizade, da ciência, da medicina, da espiritualidade enquanto forma de expressão, da arte. Deixemos de contribuir para essa criação da mente negra, como dizia o príncipezinho das ideias negras, porque são essas ideias negras que nos passam no ensino oficial. Depois temos que ser melhores alunos, temos que ter um diploma, temos que ser licenciados, temos que ter, porque se não formos licenciados, já não somos merecedores de ter uma boa casa, um bom carro, porque quem estuda na universidade é melhor do que quem estuda no campo. Nenhum lavrador tem que saber tanto ou mais do que um filósofo ou um cientista ou um médico ou um engenheiro ou um economista. Quem é que nós precisamos? Precisamos de advogados ou precisamos de quem nos plante a terra para termos batata e arroz? É igual a importância do mundo, todos nós somos importantes, não há que ter a glorificação de classes sociais, não há melhores trabalhos nem piores trabalhos, não há necessidade de termos mais ou termos menos, todos deveríamos viver de uma forma espiritualmente avançada e a única forma nós como pessoas espirituais de contribuir para o surgimento desse mundo, o segredo da vida é de facto deixarmos de alimentar essas sanguessugas que funcionam do lado negro do crescimento espiritual e o lado negro é aquele lado que ainda não recebeu a luz. Então, cabe-nos a nós dar o exemplo fazermos nós o nosso mundo criarmos a pouco e poucas condições para que os nossos filhos, os nossos netos possam ter orgulho daquilo que lhes deixamos. Essa é a melhor maneira deles nos lembrarem. É através da herança de lhes dar-lhes uma terra livre de poluição, livre de corrupção, livre de manipulação, livre de medo, livre de idolatria, de poder, resta-me se calhar agora contar-vos uma história de um general muito famoso que chegou ao imperador e que ia com as suas tropas pelo meio do campo e encontra uma pessoa de idade a banhar-se no rio e pergunta porquê é que estás a fazer? Estou feliz porque estou a banhar-me na água e aqui a receber a luz do sol e tu o que é que vais fazer? E diz o imperador Ah, eu vou conquistar mais terras para ser ainda maior imperador e diz-lhe o idoso nu E porquê é que vais conquistar essas terras? Ah, vou conquistar essas terras para quando chegar à tua idade poder também usufruir do sol e usufruir da paz e da calma e de todas as minhas conquistas e diz o idoso Eu já tenho isso tudo e não precisei de conquistar nada Todos nós temos sol, todos nós temos água ou deveríamos ter e basta termos essa consciência e não precisamos de conquistar ninguém de matar ninguém de roubar ninguém de manipular ninguém O mundo dá-nos a vida dá-nos tudo o que nós necessitamos basta estarmos abertos para essa criação e não sermos escravos e a pior forma de escravatura é a forma de escravatura espiritual mental emocional aquela que nós não sabendo ou não admitindo que somos escravos somos influenciados inconscientemente por todo o lixo todo o ruído que nos transmitem desde que nascemos portanto deixo-vos aqui estes pensamentos abram os olhos tomem consciência para que na próxima reencarnação surjam com ainda mais capacidade de se entenderem a si próprios e nesta deixem um futuro melhor para os vossos filhos deixem um futuro melhor para todos os irmãos para todos os seres humanos que vão nascer e que hoje estão aqui presentes ainda muito obrigado até a próxima tchau tchau